Com o congelamento do programa Bolsa Família por Jair Bolsonaro, um milhão de pessoas carentes não tiveram benefício liberado e estão à espera desde o ano passado. Reportagem da Folha de São Paulo calculou que uma em cada três das cidades mais pobres do Brasil sofre com congelamento em 200 desses municípios, houve suspensão ou recuo no atendimento. Até maio de 2019, 250 mil benefícios do programa eram liberados por mês no país. De junho até outubro do último ano, esse número caiu para 5.400. Nas redes sociais, a ex-presidenta Dilma Rousseff escreveu que Jair Bolsonaro não está apenas abandonando o Bolsa Família, mas quer destruí-lo. Dilma afirma que isso é um crime contra a nação e que agindo assim, Bolsonaro traz de volta a miséria para milhares de famílias brasileiras. Jair Bolsonaro está deixando um milhão de brasileiros sem o Bolsa Família depois de jogar na fila da aposentadoria 2 milhões de trabalhadores. O pior é que o caso da Previdência já tinha sido resolvido no governo do ex-presidente Lula, lembra o comentarista político João Caires. O presidente Lula indicou para a pasta da Previdência o senhor Luiz Marinho, que foi prefeito de São Bernardo, presidente da Central Única dos Trabalhadores CUT e também ministro do Trabalho. Luiz Marinho, à frente do Ministério da Previdência, acabou com a fila. Ou seja, as pessoas antes tinham que esperar um, dois, três, até quatro anos para que a sua aposentadoria saísse. E com isso, advogados que eram contratados recebiam uma bagatela de 20% a 30% dos rendimentos recebidos de uma vez. Porque tinha pessoas que recebiam 48 pagamentos de uma vez só, porque esperaram quatro anos para receber o pagamento. E o advogado negociava e recebia isso. Luiz Marinho, à frente disso, fez o seguinte, em 30 minutos se resolve o problema da aposentadoria e a pessoa passa a receber no mês seguinte. Com Bolsonaro, voltamos às filas e, por exemplo, talvez volte a acontecer tudo isso de novo, demorar anos para que saia a aposentadoria. E agora está dificultando a vida das famílias que mais precisam. As famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, que fazem jus a receber esse benefício. Benefício esse que transformou o Brasil. Quem não se lembra como era feito o sistema social no Brasil? Distribuição de cestas básicas. As pessoas distribuíram cestas básicas no Brasil inteiro, normalmente comprada de uma determinada região do país, onde uma empresa distribuía isso e aí essa cesta básica, lógico, servia para as famílias, mas matava o comércio local, porque as pessoas não compravam na região. Então, com o Bolsa Família, que é premiado no mundo inteiro, as pessoas passaram a receber um valor, um dinheiro pouco, mas suficiente para se manter no mínimo e as pessoas começaram a comprar, criando um círculo virtuoso nas cidades. Ou seja, compra no armazém da cidade, o dono do armazém começa a comprar mais produtos, contrata a pessoa e você vai girando. Então, uma forma de distribuição de renda que foi muito premiada. O que faz Bolsonaro agora impede que um milhão de famílias tenham acesso. Desde o ano passado, eles não estão conseguindo. Além de excluir milhares de famílias do programa, para que ele pudesse cumprir a chamada promessa de pagar um décimo terceiro salário no Bolsa Família. Ele pagou, mas às custas de muitas famílias que ficaram excluídas do programa. Então, esse governo de Jair Bolsonaro parece não gostar da população mais pobre da população. O pior, ele está cercado de televangelistas, de alguns pastores que passam o dia inteiro no Twitter, espalhando ódio, preocupado com a individualidade de cada um, ao invés de cuidar, por exemplo, das ovelhas, dos mais pobres. Nós estamos vendo a pobreza aumentando no Brasil, a população de rua aumentando em todas as capitais e até mesmo no interior. E o governo parece não estar muito preocupado. Está preocupado em abrir benefícios para os grandes empresários, isentando de impostos, de contribuições e tudo mais. Então, esse é um governo que não olha para a maioria da população. Quando a gente vê que um milhão de famílias que querem ter acesso ao programa de distribuição de renda criado no governo Lula e não consegue, a gente vê o tamanho da maldade desse governo que não se preocupa justamente com os mais necessitados. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.